Estamos na Semana Nacional do Trânsito. O foco este ano são aqueles considerados mais vulneráveis nas ruas. Pedestres, ciclistas e motociclistas. Ações integradas querem sensibilizar a sociedade e deixar o trânsito mais seguro. Na mesa, as fotos mostram um passado que Renata guarda com carinho. As boas memórias arrancam sorrisos da pernambucana. Tudo mudou após a morte trágica do filho mais velho. Raul foi atropelado enquanto pedalava. Foi uma conjugação de falta de experiência com uma imprudência altíssima, com excesso de velocidade totalmente incompatível com a via. Raul era ciclista e fazia trabalho voluntário em ONGs de Brasília. Ele ensinava pessoas a pedalar e participava de um levantamento sobre as condições das ciclovias no Distrito Federal. A gente está pensando numa cidade para as pessoas. Essa é a bicicleta que pertencia ao Raul. Ela foi afixada neste canteiro em Brasília em homenagem ao estudante. As chamadas ghost bikes ou bicicletas fantasmas representam um pedido de paz no trânsito. Elas costumam ser fixadas em locais onde houve acidente para homenagear vítimas como Raul e impedir que a morte seja esquecida. A cada 15 minutos, uma pessoa morre em um acidente de trânsito no Brasil. De acordo com dados do seguro DPVAT, de 2008 a 2017, cerca de 500 mil pessoas perderam a vida no trânsito brasileiro. E outras 3 milhões ficaram com algum tipo de invalidez permanente. Para Rafael, coordenador da ONG Rodas da Paz, muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas com atitudes simples. Respeitar a velocidade, ter atenção para tudo à sua volta, os menores, que o CTB fala do maior, proteja o menor. Não teclar o celular durante dirigir. Ciclistas, pedestres e motociclistas são o foco da Semana Nacional de Trânsito este ano. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida de pessoas para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas.